Fala aí galera, mais um vídeo, hoje eu vou divulgar mais canais aí que eu esqueci né, e o vídeo de ontem tava bem ruim né, e eu tinha que sair também né, eu tinha que sair pra uma festa, aí não deu pra mim gravar outro vídeo ontem, eu tinha que finalizar o vídeo porque eu ia sair né, mas hoje eu tô aqui de volta pra fazer a divulgação. Bom, vocês também falaram né, que a música do outro vídeo tava muito alta, então eu tirei a música desse vídeo, então bora pro vídeo, solta aí. Bom, entrem no primeiro lugar aqui, e no primeiro aqui que nós tá fazendo, vai ser o Alisson Games Pro Games e Animação, tá bom? Então se inscreve aí no canal dele, o próximo aí é o canal Dragon Ball velho, se inscreve aí, ajuda ele a chegar uns 40 inscritos, ele tá quase chegando, faltam 5 inscritos pra ele chegar aí. Eu fiz uma intro pra ele, se você quer que eu faça pra você também, que tá assistindo esse vídeo, fala aí que eu vou fazer. Também se inscreve aí no canal do Sr. Felipe, e ajuda ele a chegar nos 60 inscritos. Também se inscreve no canal do Paulo, também se inscreve aí no canal do Super Lord, tá bom? Escreve aí, e eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, eu acho que eu não esqueci de nenhum inscrito aí. É, velho, eu vou tá fazendo um vídeo depois, hoje de noite eu vou tá fazendo um vídeo de uma notícia de 1800 muito boa velho, que é muito extraordinário velho, você vai ver no próximo vídeo. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, a minha bateria tá acabando aqui galera. E, é, apoia bastante aí o canal, tenha fé pra você também, pra você chegar aos 1 milhão de inscritos, tá ligado? E, então foi isso, tchau, até o próximo vídeo, fique com Deus.